O que? Você é o mestre dos dinossauros! Você trocou de máscara! É isso mesmo! Eu sou o mestre dos dinossauros! Você pegou o espeto, o estegossauro! Você nunca vai me pegar! E eu estou com todos os dinossauros! Adeus, Zinho! Ai, quanta pedra! Tá emocionante! Beleza, tá na hora de contar todos os apatossauros! Aqueles guardas florestais acham que estão livres de mim! Mas eles vão ver só! Vão entrar no parque e pegar cada um dos dinossauros deles! Depois, vou transformá-los em personagens virtuais do meu novo jogo! Opa! O que é isso? Parece algum tipo de cercado! Eles acham que conseguem me manter longe, mas eles não conseguem! Então eu vou atravessar esta cerca! Ai! Essa doeu! Esses guardas florestais se acham muito inteligentes com essas cercas! Mas eu vou mostrar pra eles que eu também entendo de laser! Um pouquinho de poeira e eu encontro! Ah! Olha só! Aqui tá! Agora eu vou desativar! Preciso da minha maleta do mestre dos dinossauros! Ahahahah! Isso! O desativador de lasers! Oba! Desativado! Também desativado! Excelente! Agora vamos testar! Chega de lasers! Desativei tudo! Excelente! Agora é hora de invadir a fazenda T-Rex e pegar todos os dinossauros! Ahahahah! Ahahahah! E agora? Onde será que estão aqueles dinossauros? Olha o primeiro! Hora de usar a dinotransportadora! Vem cá! Vem cá, dinossaurinho! Vem cá! Hum! Ahahahah! Um já foi! Agora só falta o resto! Ahahah! Mais um! Vem cá, dinossaurinho! Vou pegar a minha boa e velha prancheta E também o meu bom e velho pinóculo Beleza, agora tenho que contar os apatossauros Beleza, tô vendo um E ali tem dois E ali tem... Ué? Como assim? Eu não tô vendo mais nenhum Só dois Peraí, quantos que tem que ter? Deixa eu ver aqui Tiranossauro, Velociraptor... Ah, apatossauro, cinco O que a máscara antiga do mestre dos dinossauros estava fazendo na floresta? Ah, eu duvido que ele tenha voltado Mas quer saber? É melhor dar uma pesquisada aqui E ver se ele saiu em alguma notícia Mestre dos dinossauros Tô achando que tem um problema aqui Melhor ligar pro guarda florestal Aaron Chamando o guarda florestal Aaron É o guarda florestal LB Oi, pode falar comigo LB É, acho que a gente tá com um probleminha A gente tinha cinco apatossauros Mas eu só tô encontrando... Dois O quê? Você não tá encontrando os apatossauros? Mas com certeza eles estão aí Cercado 17 O alarme tá tocando no cercado 17 Rápido, cara Você tem que correr lá e descobrir o que tá rolando Porque parece que teve uma brecha naquela cerca Pode deixar, tô indo Vou só tirar essa jaqueta que é hora de trabalho pesado Vou colocar nas costas É pra isso que serve uma mochila, né? O mestre dos dinossauros tá na área Mais um Quero ver me pegarem, hein? Eu sou o grande mestre dos dinossauros Quem é que manda na parada? Sou eu Por ali tem mais dinossauros Opa Parece o som do alarme do cercado Rápido Tem que me disfarçar Olha Essa capa deve resolver Aham Agora eu tenho a dinotransportadora e o disfarce Eles nunca vão me encontrar Vou voltar a encontrar Vou voltar a encontrar dinossauros Epa, 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 epa Eita O que que é isso? Nossa, é algum tipo de pegada E parece muito com a pegada de uma pessoa Não, não pode ser Por que que teria uma pessoa aqui no cercado? A essa altura ela já teria sido devorada aqui Bom É melhor eu Continuar, então bora Olha, mais uma Essa pegada é de pessoa, com certeza Hum Será que isso tá ligado aos dinossauros desaparecidos? É, tem que tá Vou seguir essa trilha Opa, 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 opa Ok Peraí Quem é aquele cara ali de capa verde? Será que ele pode me dizer O que é que tá acontecendo aqui, hein? Vou lá perguntar Oi, homem de capa verde Olha, você não pode ficar aqui É uma área restrita Você tá no cercado de dinossauro Entendeu? Tem dinossauros soltos por aqui Então você pode acabar sendo devorado E... Você tá me ouvindo? Olha Eu vou ter que chamar a segurança Quê? Você é o mestre dos dinossauros Você trocou de máscara Isso Eu sou o mestre dos dinossauros? Você pegou o espeto, o estegossauro Você tá pegando todos os dinossauros É isso mesmo Eu estou pegando todos os seus dinossauros E vou transformá-los em personagens do meu novo jogo Não vai não Porque nós vamos te impedir Não Quero ver você me pegar, garotinho Não, ele pegou meu quadriciclo Volta aqui Você nunca vai me pegar Eu estou com todos os dinossauros Adeus, Juju Ele fugiu Tenho que voltar para o quartel-general Caramba É meu boné E o meu capacete Cadê o LB? Guarda floresta do LB Cadê você? Oh, ele tá bem ali Ei, LB O que que aconteceu? O que houve? Onde você tava, cara? O mestre dos dinossauros voltou Ele voltou? É O que ele quer aqui? Ele vai pegar todos os dinossauros Pra que que ele quer os nossos dinossauros agora? O que? Ele quer transformá-los em personagens de videogame Ah, ele quer todos os nossos dinossauros Isso é terrível Se ele pegar todos A gente vai ter que fazer nenhum dinossauro, não é? Isso seria muito ruim Olha só A gente tem que bolar um plano Pra impedir que ele pegue todos os nossos dinossauros, tá bom? Opa, peraí, cara Você se machucou? Eu machuquei a minha perna na curva Porque eu fui atrás dele Ele pegou meu quadriciclo e daí eu... Caramba, ele pegou seu quadriciclo Ah, isso é terrível, cara O que que a gente... Ah, tá bom A gente tem que voltar pro quartel general Cuidar dessa perna E bolar um plano, tá bom? É, ele tem uma máscara nova e tudo mais Ah, uau, uma máscara nova? Ah, eu acho que eu já tenho uma ideia Mas vai com calma com essa perna aí, tá bom? Ah, uau, uma máscara nova e tudo mais